O Brasil não encontrou as saídas para esta grave crise que nós estamos vivendo. Saída econômica, pacto político, garantia de soberania, manutenção dos direitos sociais do povo. E num momento como esse, o pior caminho que nós temos é o caminho ao estímulo do ódio, dos conflitos nas ruas. Nós temos que encontrar, e eu tenho certeza que as instituições da sociedade, a CNBB, a OAB, as centrais sindicais, este parlamento, todas as igrejas, a econômica das igrejas evangélicas, estarão no momento, na próxima semana, pactuando a convivência. Nós não podemos ser um país que um ex-presidente vai ali e alguém atira. Isso é um absurdo, que alguém vá deter as pessoas que estão aí. Nós precisamos de paz. Por isso que eu tenho certeza, e aqui eu faço uma declaração de convicção, deputada Edmilson, que as Forças Armadas não entrarão numa aventura institucional, que é para alterar o Estado Democrático de Direito e as instituições que estão aí. Nós estamos aí, à véspera de uma eleição. As eleições são a digital da soberania do povo. Evidente que eu considero que foi inadequado o momento, e talvez as palavras, que o comandante Vilas Boas usou ontem, porque a sociedade está em polvorosa. E o comandante Vilas Boas sempre foi um homem que disse, tinha, não há caminho, não há atalhos fora da Constituição. Por isso que eu tenho certeza que isto não irá levar a um golpe militar. Tenho convicção desta movimentação. Há forças que têm interesse nesse, inclusive forças que são da reserva. Mas eu quero acreditar, neste momento, que o equívoco do momento da oportunidade, às vésperas de uma decisão do Supremo, foi apenas um equívoco inoportuno. As Forças Armadas não entrarão numa aventura para levar o país ainda mais ao confronto, à crise econômica e não ter, inclusive, o respaldo do mundo. Por isso, deputado Edmilson, eu sou vítima de um período ditatorial. Fui presa duas vezes, tem dez anos na clandestinidade. Mas eu acredito que as Forças Armadas vão assumir o seu caminho constitucional. Que é garantir as fronteiras, que é garantir o Estado democrático de direito, que é, sobretudo, fazer com que esse país volte a florescer, sem entreguismos, sem corte de direitos e sem, sobretudo, a restrição da liberdade.